Boa tarde aos amigos que acessam o canal aqui é o Adi, eu e meu irmão a gente vai agora para igarassu aquele shopping, a gente vai dar uma olhadinha lá nas coisas, vamos gastar cashback quando a gente comprou a TV da LG a gente ganhou R$ 150 de cashback de cada TV, então tá no meu aplicativo das lojas americanas o cashback para gastar, a gente está gastando aos poucos então a gente vai lá ver se tem alguma coisa interessante na loja americana para comprar, inclusive quando a gente compra com o cashback a gente ganha um novo cashback que a gente comprou na quinta-feira quando eu fui para o dentista, a gente passou lá, compramos umas coisas e ganhamos ainda R$ 5,90 de cashback do cashback, muito interessante e o detalhe quando você for fazer, que eu fiz o vídeo avisando a vocês que na loja você faz o seu cadastro e ganha R$ 20,00, esses R$ 20,00 só servem para você comprar naquele momento na loja aí você já pega e vai escolher R$ 20,00 de algum produto da ex-americana e paga no cashback que está no aplicativo do seu celular é assim, se você vir para casa para deixar para comprar os R$ 20,00 depois aí você perde, esse cashback só é válido para aquele momento para você comprar lá na hora que você faz o cadastro, aproveita e faça, eu vou agora gastar mais um pouquinho do meu cashback comprar uns chocolates, alguma coisa, se tiver um filme lá em Blu-ray interessante eu compro e vamos vendo o que vai acontecendo e de lá, mais tardezinha, a gente vai jantar, vai comer pizza, mas já é a noite quando a gente for comer a pizza aqui a gente está colocando combustível no nosso carro, que é o vento o vento, o cartão de passagem como a gente não tem carro, o combustível é esse, então lá vai, vou botar no outro, no meu veja como é que pobre anda coloco o cartão ele vai abrir três opções é assim ó, que a gente, a classe média baixa anda desse jeito pagar a passagem com dinheiro, pode ser com cartão de crédito e com cartão de débito sendo, se pagar com crédito e débito, ele desconta R$ 1,75,00, que é tarifa com dinheiro ele não desconta nada aí eu vou botar R$ 20,00 de cartão R$ 20,00 aí coloco dinheiro aqui na máquina ela vai imprimir ela vai processar a informação e vai imprimir o comprovante como é esse aqui e imprimir sim isso é a vida da classe média baixa é dessa forma assim que se faz o cartão está recarregado pronto, carregou o cartão carregou o cartão R$ 13,35 está vendo? vamos feliz da vida a gente chegou aqui no shopping a gente vai gastar nas americanas com o AMI temos R$ 300,00 para comprar coisas lá no AMI vamos ver o que tem de interessante lá dentro então a gente veio agora das americanas a gente comprou algumas coisas com o cashback que a gente tem lá da televisão o meu ainda ficou R$ 89,00 eu comprei caixa de chocolate serenata de amor ele comprou uma mas só que o cashback dele era todo de roupas desordas comprei 5 cuecas e 2 camisas foram ao todo R$ 170,00 de compra em uma caixa dessa em uma caixa de bombons no cashback da televisão e ainda teve cashback de novo e ainda a americana está dando cashback sobre cashback ou seja, o que comprar no cashback também volta a 10% na quinta-feira na quinta-feira a gente comprou um sabão na loja americana de Recife e ele estava em promoção e comprou uns biscoitos aí teve o cashback de R$ 5,90 disso aí que a gente comprou e hoje teve o cashback de novo que já foi do próprio cashback que a gente comprou você ainda tem o cashback em cima é muito interessante, não é não? então esse sistema do AMI é muito bom não tem nada igual não no mercado o que ele comprou no cashback voltou R$ 16,90 se não me engano voltou quase R$ 17,00 juntando com o que a gente comprou da outra vez que foi mais 5 e pouco aí deu R$ 20 e pouco de novo mas esse dele já veio de volta no cashback é muito interessante então façam aí, não tem nenhuma prova não com certeza e a promoção, conta que eu já contei na conta a americana está fazendo cashback na hora então a pessoa que cadastrar o aplicativo no celular na mesma hora ganha R$ 20,00 fazendo direto no guichê das lojas americanas não pode você já tem um como eu tenho e um como ele tem tem que ser a pessoa que não tem o CPF novo aí você vai na loja fácil mas tem que comprar na hora né? os R$ 20,00 na mesma hora, vale só para o dia R$ 20,00 os seus R$ 20,00 você pode usar na hora comprar o que você quiser, não é não? que seja no valor de R$ 20,00 você vai lá e compra se a gente tivesse teria feito assim né? foi mais na época que eu fiz que não tinha não que ainda tem mais de um ano mas é bom né não? com certeza pode fazer que ninguém se arrependa a gente agora vai para a pizzaria jantar e lá a gente continua isso aqui ó gente é o sapato que ele comprou porque ele está com o pé inchado porque ele teve... é lize pele é lize pele né? conta aí mas ele está mais um pouquinho desinchado ele está inchado muito o pé e causa ferida também aí como ele estava precisando de uma coisa mais leve a gente achou um sapato interessante mostra aí um box tipo uma sapatilha tipo um chinelão mas tênis sapatênis ó aqui ó ela é quase um chinelão tá vendo aí um sapato aí abre bastante aqui ó pra ele que está com o pé mais inchado é de tecido ele é bem flexível então não vai incomodar tanto né? bem flexível muito bom muito legal essa marca aqui você encontra nessa loja aqui que tem no principal shopping que é o a loja chamada Zolo ó tem um shopping Tacaruna no Guararate Boa Vista no Rio Mar né? tem tantos shops aqui de Recife e ainda também tem lá em Maceió o shopping ele testou e aí testou deu certo né? pronto tenho certeza que não vou me arrepender bom gente a gente vai agora pro sacrifício do abre aí pra turma ver quentinha a gente vai comer essa é a minha a dele tá embaixo e a da vizinha que ele vai levar pra vizinha dele e agora a gente vai comer e já já a gente estará em casa essa é a dele ó e a da vizinha igual a minha então gente cheguei agora como vocês viram o cashback das americanas é muito massa você ganha o cashback quando compra e quando você compra com o cashback ganha o cashback de novo e se comprar de novo ganha de novo o cashback muito massa meu irmão pegou o dele que foi a parte dele da televisão dele que ele comprou uma eu comprei outra comprou os orbas pra ele comprou o Pé Eduardo comprou camisa pra ele camisa Pé Eduardo comprou chocolate e foi o cashback dele ele gastou todo o meu lá ainda deu um pouquinho do meu porque o valor que ele comprou foi maior e ele repassa num negócio que eu quero comprar aí é isso que eu estou dizendo a vocês vocês vão nas americanas quem quiser faz o cadastro do seu aplicativo nas americanas porque você ganha 20 reais na hora esses 20 reais tem que ser gasto lá na hora se ficar pra depois você perde você pode comprar qualquer coisa com os 20 reais que você ganha no cashback é isso aí eu tenho parceria com o PagSeguro as máquinas do PagSeguro estão todas no meu canal é só você clicar no link e executar sua compra a máquina do Mercado PagS também está lá uma boa noite para todos continue se inscrevendo no canal do Anjoazinho e estamos juntos